E se eu te dissesse que existem forças atuando além do que conseguimos perceber, que influenciam os acontecimentos ao nosso redor? E se eu te dissesse que essas forças invisíveis moldam o destino das nações, orientando seus altos e baixos? E se eu contasse que são essas forças espirituais que realmente comandam por trás dos panos, direcionando o curso da história? Imagine se esses poderes determinassem a ascensão e queda de reinos, decidindo o destino de impérios inteiros. E se eu revelasse que as vitórias e derrotas de grandes batalhas muitas vezes são orquestradas por essas entidades invisíveis? E se eu explicasse que as decisões tomadas por líderes mundiais não são apenas o resultado do intelecto e estratégia humanos? E se eu apontasse que há mais nos poderes por trás dos líderes globais e instituições do que parece? E se eu afirmasse que Satanás, o governante deste mundo, exerce uma influência considerável sobre os governos terrestres? E se eu dissesse que a Bíblia revela essa realidade oculta, incentivando-nos a olhar além do reino físico para a batalha espiritual em curso? E se eu contasse que o controle do governo do Brasil, e de fato de todos os governos, está profundamente entrelaçado com essas forças espirituais? E se eu mostrasse que as escrituras descobrem uma verdade que desafia nosso entendimento convencional de quem realmente detém o poder neste mundo? Fique aqui comigo até o final deste vídeo para descobrirmos tudo isso juntos. Se você gosta de assuntos como este, se inscreva no canal agora. As tentações de Cristo e o domínio de Satanás No Evangelho de Lucas, encontramos um momento crucial que revela uma verdade profunda sobre o controle dos reinos terrenos. Em Lucas 4, 1 ao 7, lemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá, foi tentado pelo diabo durante quarenta dias, e nesses dias ele não comeu nada. Quando os dias se encerraram, Jesus sentiu fome. Então o diabo lhe disse, Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu, Está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra de Deus. O diabo então o levou a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um instante. Disse-lhe, Todo esse poder e glória te darei, pois me foi entregue, e posso dá-lo a quem eu quiser. Se, portanto, me adorares, tudo será teu. Aqui vemos Satanás tentando Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo e declarando, Eu te darei toda a sua autoridade e esplendor, pois isso me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Essa afirmação não era um simples exagero. Era uma declaração do domínio que Satanás possui sobre a terra. Para entender a profundidade dessa declaração, precisamos explorar o contexto bíblico e suas implicações para nosso entendimento de quem realmente controla os governos deste mundo. A oferta de Satanás a Jesus não era apenas uma tentação. Era uma revelação de sua autoridade como o governante deste mundo. Um título repetidamente afirmado nas Escrituras. Satanás tem domínio sobre os reinos terrestres. Em João 12, 31, lemos, Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Ele também é descrito como o príncipe do poder do ar em Efésios 2, 2, indicando sua influência sobre o mundo e seus sistemas, escolhido coletivamente pela humanidade desde os dias de Adão. Quando Satanás levou Jesus a um lugar alto, não estava apenas intensificando o drama da tentação, mas também exibindo seu domínio sobre os reinos da terra. A autoridade sobre esses reinos foi entregue a Satanás e essa autoridade não foi contestada por Jesus. Este detalhe significativo destaca a realidade do domínio de Satanás. Podemos argumentar que esse domínio foi transferido por Adão e seus descendentes quando eles abriram mão de seu domínio divinamente concedido sobre a terra. Essa renúncia deu a Satanás o controle que ele reivindica na tentação de Cristo. Ao reconhecer a posse de Satanás da glória dos reinos e seu poder de concedê-la a quem desejar, reconhecemos que o controle humano sobre os assuntos mundiais é ilusório. Muitas vezes acreditamos que governos e líderes humanos são as autoridades máximas, mas a Bíblia ensina o contrário. Sim, existem pessoas no controle. No entanto, elas são influenciadas, moldadas, tentadas, usadas, manobradas e até coagidas por seres espirituais. A influência de forças espirituais, particularmente Satanás, desempenha um papel crucial na governança deste mundo. O assustador é que a maioria das pessoas não percebe isso. Estão completamente desavisadas. Conforme 2 Coríntios 4.4 afirma, Satanás é o Deus desta era, reforçando a noção de que seu domínio é significativo e real. Este mundo tem um Deus, sem dúvida, e ele é o querubim ungido, sendo assim uma criatura altamente exaltada. Seria difícil encontrar um ser criado no mesmo nível que ele. O único que acredito estar no mesmo nível seria Miguel, o arcanjo, pois vemos em várias ocasiões onde eles se confrontam diretamente. Satanás é o Deus desta era. Esse entendimento reenquadra nossa perspectiva sobre os eventos mundiais e a governança. As atividades que testemunhamos não são meramente obras de mãos humanas ou maquinações de governos humanos. Em vez disso, são influenciadas pelas forças espirituais em ação, com Satanás exercendo um grau substancial de controle. Esta dimensão espiritual é frequentemente negligenciada, mas é um tema central na representação bíblica dos eventos mundiais. Embora Satanás possa ter um grau de controle, ele é temporário e subordinado à soberania de Deus. Esta dualidade nos lembra que, enquanto navegamos por um mundo influenciado por forças espirituais, também devemos colocar nossa confiança na autoridade e no plano definitivo de Deus. O reino espiritual e as nações terrenas em Daniel, ao mergulharmos no segundo capítulo de nosso sermão, fazemos um desvio de volta ao Antigo Testamento, ao livro de Daniel, onde encontramos uma visão extraordinária sobre as forças espirituais atuantes por trás das nações terrenas. Daniel 10 oferece uma visão fascinante sobre a intersecção dos reinos celestial e terreno, revelando como entidades espirituais influenciam os assuntos nacionais. Neste capítulo, o profeta Daniel está profundamente angustiado com o futuro de seu povo, que está exilado na Pérsia. Ele ora fervorosamente por entendimento e orientação. Em resposta, um anjo celestial é enviado com a resposta às orações de Daniel. No entanto, esse mensageiro angelical encontra uma oposição significativa. Ele é obstruído por um ser demoníaco conhecido como o príncipe da Pérsia, que atrasa sua jornada por 21 dias até que Miguel, um dos principais príncipes, venha em seu auxílio. Em Daniel 10, 11 a 13, o anjo diz a Daniel, Ó Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que falo contigo e fique de pé, pois agora sou enviado a ti. E quando ele falou essas palavras, eu me levantei tremendo. Então ele continuou, Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que propuseste em teu coração entender e te humilhar perante teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa de tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Esse encontro revela um aspecto crítico da guerra espiritual. A presença de entidades espirituais associadas a nações terrenas. O príncipe da Pérsia não é um príncipe humano, mas um poderoso ser demoníaco que se opõe à mensagem e ao trabalho de Deus. Essa obstrução indica um alto nível de influência e controle exercidos por forças espirituais sobre os assuntos nacionais. Além disso, Daniel 10 introduz três príncipes diferentes. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e Miguel, o príncipe de Israel. Esta narrativa destaca a complexa interação entre forças celestiais e terrenas que moldam o curso dos eventos mundiais. Cada um desses príncipes representa uma entidade espiritual ligada a uma nação específica. A oposição enfrentada pelo mensageiro angelical sublinha a realidade de que esses príncipes espirituais têm poder significativo, influenciando os eventos dentro de suas respectivas nações. Embora a Bíblia não afirme explicitamente que cada nação tenha um príncipe espiritual correspondente, a implicação é clara. A menção desses três príncipes sugere um princípio mais amplo, que entidades espirituais estão ativamente envolvidas nos assuntos das nações. Essa compreensão está alinhada com a representação do Novo Testamento sobre a guerra espiritual e a influência das forças demoníacas nos eventos mundiais. É possível que outras nações também tenham príncipes associados a elas? Será que o Brasil ou os Estados Unidos têm um príncipe influenciando sua política e sociedade? E sobre o Canadá, ao norte da América, poderia ter seu próprio príncipe espiritual? E o Reino Unido, conhecido historicamente por seu vasto império, que no auge governou cerca de 458 milhões de pessoas, aproximadamente 25% da população mundial da época teria um príncipe, poderia os Emirados Árabes Unidos, ricos em recursos naturais, terem um príncipe? E a Índia, que atualmente tem a maior população do mundo, com 1,42 bilhões de pessoas, teria seu próprio príncipe? E sobre a África do Sul, Rússia, China, França, Nigéria, Austrália, Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul, poderiam essas nações cada uma ter príncipes associados a elas, influenciando seus altos e baixos, suas vitórias e derrotas? Não temos resposta para essas questões, pois a Bíblia não as afirma explicitamente. No entanto, é um pensamento interessante. A ideia de que entidades espirituais, tanto boas quanto malignas, poderiam estar ativamente moldando os destinos das nações, é uma noção cativante. O que a Bíblia fala é que Miguel, o arcanjo, é o príncipe de Israel. Ele se levantará para proteger Israel durante os tempos do fim, especialmente durante o período da Grande Tribulação. A conexão entre os reinos espiritual e terrestre é ainda mais enfatizada ao considerarmos o contexto moderno. O Irã, a Pérsia dos tempos modernos, continua em desacordo com Israel. Esse conflito contínuo sugere que o príncipe espiritual da Pérsia, que se opôs ao mensageiro de Deus no tempo de Daniel, ainda pode estar ativo hoje. A persistência desse conflito sublinha a influência duradoura das forças espirituais nas relações nacionais e internacionais. Ao explorar Daniel 10, obtemos uma compreensão mais profunda das dinâmicas espirituais em jogo por trás dos governos terrestres. Este capítulo reforça a premissa deste sermão de que as ações visíveis e decisões dos governos humanos são influenciadas por forças espirituais invisíveis, tanto as tentações de Cristo quanto o encontro em Daniel ilustram essa realidade. Em Daniel 10, vemos a profunda influência das forças espirituais sobre os governos deste mundo. O domínio de Satanás sobre os reinos terrenos e a oposição dos príncipes demoníacos aos mensageiros de Deus destacam a realidade de que os assuntos humanos não são governados apenas por decisões humanas. Ao entender essas dinâmicas espirituais, ganhamos uma visão da verdadeira natureza do controle exercido sobre os governos do mundo todo, inclusive do Brasil, lembrando-nos da batalha espiritual contínua que molda nosso mundo. O anticristo, empoderado por Satanás. Quem é o anticristo? Quem lhe dá seu poder? Quem concede a ele sua autoridade? Quem possibilita sua ascensão ao domínio sobre as nações do mundo? Estas são perguntas críticas que devemos explorar para entender a verdadeira natureza deste líder mundial futuro. Ao mergulharmos nas escrituras, descobrimos a verdade profunda de que o anticristo não é apenas uma figura política humana, mas é profundamente empoderado e apoiado pelo próprio Satanás. Em Apocalipse 13, 2, encontramos que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, conforme descrito em Apocalipse 12, 9, é Satanás. Aqui, vemos uma transferência direta de poder de Satanás para o anticristo, estabelecendo-o como o governante dos reinos terrenos. Esta relação sublinha ainda mais a conexão entre as forças espirituais e o controle dos eventos mundiais. Esta conexão entre Satanás e o anticristo é crucial porque revela quem realmente está no controle dos governos do mundo, apesar da soberania última de Deus sobre toda a criação. O domínio temporário de Satanás sobre os sistemas do mundo permite que ele os manipule e influencie por meio do anticristo. Este líder mundial não é apenas apoiado por Satanás. Ele é empoderado por ele. A Bíblia nos diz que o poder e a autoridade de Satanás estão investidos no anticristo para cumprir os próprios propósitos de Satanás. Apocalipse 13.4 afirma Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Este versículo destaca a extensão do poder do anticristo e a adoração que ele recebe, que espelha a adoração que Satanás sempre desejou para si mesmo. Para entender por que Satanás empodera o anticristo, devemos revisitar o conceito introduzido no início do vídeo. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, mas Jesus recusou sua oferta. Agora o anticristo aceita essa oferta, abraçando o poder e a autoridade que vem com ela. Por meio do anticristo, Satanás expressa seus próprios desejos e exerce sua autoridade sobre o mundo. O anticristo torna-se o vaso através do qual Satanás pode realizar sua vontade e cumprir sua ambição de ser adorado como um deus. A influência e o controle que o anticristo exercerá são sem precedentes. Apocalipse 13, 7 a 8 nos diz Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este domínio global sublinha o imenso poder do anticristo, concedido por Satanás, permitindo-lhe dominar e subjugar o mundo inteiro. Um dos aspectos mais aterradores do governo do anticristo é seu controle sobre a economia global. O capítulo 13, versículos 16 e 17 do livro de Apocalipse, descreve como será imposta uma regra na qual ninguém poderá comprar ou vender sem possuir a marca. O nome da besta ou o número de seu nome. Essa marca, conhecida como a marca da besta, será um meio de controle econômico total. Com o avanço da tecnologia bancária eletrônica, identificação biométrica e tecnologias de vigilância, já temos hoje a infraestrutura necessária para esse tipo de controle. Se olharmos para o mundo atual, com seus rápidos avanços tecnológicos e o movimento crescente em direção a uma sociedade sem dinheiro físico, vemos que as bases estão sendo montadas para o sistema econômico do anticristo. O uso de microchips, moedas digitais e vigilância global poderia ser facilmente adaptado para impor a marca da besta. Podemos observar que o cenário descrito em Apocalipse 13 está se formando bem diante de nossos olhos, à medida que o mundo se torna mais interconectado e dependente da tecnologia, criando uma situação em que a participação econômica pode ser controlada e monitorada sob o governo da besta e seu associado, o falso profeta. Todos receberão uma marca, que não será apenas um símbolo de lealdade, mas uma necessidade para sobreviver sob o regime do anticristo. Sem ela, as pessoas serão incapazes de comprar ou vender, sendo assim cortadas dos recursos essenciais para a vida. Esse nível de controle indica que o anticristo terá um status semelhante ao de um deus na terra, pois as pessoas serão obrigadas a adorá-lo para manterem suas vidas. A visão profética dada a João em Apocalipse descreve um mundo onde o anticristo será adorado e sua autoridade será absoluta. Apocalipse 13, 15 descreve como o falso profeta implementará essa adoração. Ele recebeu o poder de dar vida à imagem da besta, permitindo que a imagem falasse e ordenasse a morte de todos que se recusassem a adorar a imagem da besta. Este trecho mostra o grau de controle e coerção que marcará o reinado do anticristo. O objetivo final de Satanás através do anticristo é obter a adoração que sempre quis. Em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, vemos a ambição de Satanás declarada. Subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. O domínio do anticristo é um meio para alcançar esse fim, criando um mundo onde Satanás, através do anticristo, é reverenciado e adorado. O poder que esse homem terá será imenso, e as consequências de seu governo serão desastrosas para aqueles que se recusarem a adorá-lo. O anticristo entrará em guerra contra os santos e prevalecerá sobre eles por um tempo, como descrito em Apocalipse 13, 7. Essa perseguição aos crentes será intensa, já que o anticristo buscará eliminar qualquer oposição à sua autoridade. No entanto, é crucial lembrar que, apesar do poder aparente do anticristo, a soberania de Deus permanece suprema. O domínio de Satanás e a autoridade do anticristo são temporários e fazem parte do plano divino. O surgimento e a eventual queda do anticristo estão dentro da linha do tempo profética que leva à vitória final de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, relata a derrota final do anticristo, quando a besta foi capturada junto com o falso profeta. Que realizava milagres em sua presença e enganava aqueles que aceitaram a marca da besta e adoravam sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo ardente com o enxofre. Esse julgamento final marca o fim do domínio temporário de Satanás e o estabelecimento do reino eterno de Cristo. O governo do anticristo, caracterizado por engano, opressão e idolatria, será encerrado pela autoridade suprema de Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre as tentações de Cristo, as batalhas espirituais reveladas no livro de Daniel e o surgimento do anticristo, observamos um tema constante. As ações visíveis de governos e líderes humanos estão profundamente entrelaçadas com as forças espirituais invisíveis em ação. Satanás, descrito como o Deus desta era e o príncipe do poder do ar, exerce grande influência sobre os reinos deste mundo. Sua influência é clara nas tentações que apresentou a Jesus, na oposição enfrentada por mensageiros angélicos nas visões de Daniel e no empoderamento final do anticristo. Essa guerra espiritual não é apenas um pano de fundo, mas uma realidade fundamental que molda nosso mundo. Devemos lembrar que, embora a influência de Satanás seja real e abrangente, ela é temporária e, em última análise, subordinada à soberania de Deus. A Bíblia nos assegura que, apesar do controle aparente das forças do mal, o plano de Deus prevalecerá. A ascensão e queda de nações, as vitórias e derrotas em batalhas e as decisões de líderes mundiais fazem parte de uma narrativa divina maior que culmina na vitória final de Cristo. Conforme descrito em Apocalipse 21, este capítulo promete um novo céu e uma nova terra onde Deus mesmo habitará com seu povo e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.